O Voivoda, todo mundo sabe que ele renovou o seu contrato com o Fortaleza. Ele soma 51 partidas, 25 vitórias, 10 empates e 16 derrotas. Ele conseguiu levar o Fortaleza a Libertadores da América e entre os primeiros colocados, ou seja, os clubes com maiores investimentos. Lá só ficou atrás do Atlético Mineiro, do Flamengo e do Palmeiras. Então o Fortaleza está ali. Foi uma grande campanha feita pelo Voivoda. Mesmo com essa renovação, segundo o youtuber Gustavo Henrique dando choque, o Flamengo teria realizado uma consulta com o Voivoda. E aí, torcedor, eu pergunto. Não passou de consulta, não quer dizer que o Flamengo vai contratar, mas de repente pode acontecer. Porque quando você faz uma consulta a um profissional, é porque você tem interesse.